Pode parecer simples, mas encher essa taça com vinho produzido aqui no Vale do São Francisco, em pleno sertão de Pernambuco, foi mais complexo do que se imagina. Uma degustação com sabor de sonho, trabalho e vitória. O Vale do São Francisco, que hoje é um polo muito importante da fruticultura irrigada, começou há algumas décadas através dos projetos de irrigação. Associando a novas tecnologias e com base em muitos estudos, se descobriu que essa região de grande potencial, por ter sol o ano todo, ter a água do São Francisco e um solo muito bom de se trabalhar. É nesse momento onde o visitante tem aquela descoberta sensorial. Ele tem a oportunidade de provar as uvas direto dos parreirais, e isso acontece em qualquer época do ano. O visitante vai agora entender todas as etapas de elaboração de um vinho e de um espumante. Desde a separação das uvas, após a colheita, até a prensagem e o processo de vinificação. Tudo isso vai ser levado até a sala de engarrafamento, e ele vai ver o produto chegando em natura e depois saindo já na garrafa. Bom, Léo, chegamos à terceira etapa agora da visita, onde o nosso visitante tem a oportunidade de saborear nossos vinhos, nossos espumantes e descobrir os sabores e aromas dessa nossa terra. Então, eu quero oferecer para você... E aqui o nosso visitante pode desfrutar desses quatro rótulos que nós podemos oferecer para eles. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau.